Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Amém Quero aqui registrar a presença do nosso ilustre Acesse o nosso site www.opusdei.com.br O nosso site www.opusdei.com.br Acesse 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 o nosso site www.opusdei.com.br www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Deve-se iniciar Dois terços vereadores Então toda sessão Devemos iniciar os trabalhos E prosseguir com oito vereadores Por oito vereadores Portanto Devido aí Motivo particular dos vereadores A gente está abrindo a sessão E fechando A sessão 31ª E Já quero fechar a sessão Convocar os vereadores Para o próximo período de sessão Que será aí no próximo mês No início do mês de outubro E assim já quero Chamar aqui O deputado federal Vamos ao ator Para que possa Está aí fazendo aí As suas palavras Dando aí Aí falando Com os vereadores Também com a comunidade de São Paulo No entanto Está convidado a fazer parte da mesa Nobre deputado federal E nos ator Também quero convidar aqui o Marão Presidente do PT Mas o presente aqui também Que é conosco na mesa Quero que está passando a palavra O nome do representante do Estado de Goiás Qual representa muito bem Nosso Estado Deputado federal Então o senhor Está com a palavra Obrigado presidente Irmã Na sua pessoa Quero cumprimentar Para os vereadores E a questão dessa sessão Legislativa E dizer Presidente E os vereadores Da minha honra Da minha satisfação De estar aqui mais uma vez Eu tenho sempre um carinho especial Poder estar aqui em localzinho Mas sempre e quando Nós temos algumas notícias Ou prestação de contas Ou algum encaminhamento A fazer Eu sempre faço questão De em primeiro lugar Estar aqui na Câmara Municipal E isso foi um compromisso Eu sempre tive Com a Câmara Municipal De independente de partido político Sempre dar à Câmara Municipal Essa prerrogativa Porque a Câmara Representa a comunidade Como um todo E a gente sabe E a gente sabe Que os vereadores Eles são os primeiros A serem achados Quando existe algum problema Para ser colocado Quando tem um problema A comunidade sempre Acha um vereador Que nem sempre Na hora da solução O vereador É lembrado Então no nosso trabalho De Deputado Federal Nós temos que nos preocupar Em ter essa sintonia Com a Câmara de Vereadores Justamente para dar Resgatar Reconhecer e resgatar A importância Do Poder Legislativo Da Câmara de Vereadores E nessa parceria Poder ajudar o município Então, presidente Eu quero aqui Agradecer Por mais uma vez Podermos recepcionar E a minha presença Aqui hoje É dentro daquele compromisso Que eu sinto com vocês No início dessa legislatura De sempre poder estar aqui Colocando-os a par Dos encaminhamentos E das possibilidades De recursos Para o município Eu estive aqui No primeiro semestre E naquela minha visita Aqui no primeiro semestre Eu dialoguei com vocês Recebi de vocês Algumas sugestões E também Coloquei aqui Na Câmara Municipal Algumas oportunidades Que nós estaríamos Atentos No governo federal Para trazer Para o senhor Naquele momento Além da visita Aqui A Câmara Municipal Eu fiz também Uma visita Ao Poder Executivo Uma visita ao prefeito E ao prefeito também Coloquei a ele O meu propósito Como deputado federal De Independente De partido político Poder servir A Cocauzinho Servir ao município E ser parceiro E ser parceiro Do município Na busca dos recursos Na busca dos investimentos Dos projetos Dos programas Do governo federal Para melhorar A qualidade De vida Da nossa População Então Presidente Gilmar A minha vinda aqui E aqui Cumprimentar Aqui Os nossos Companheiros do Partido Os Trabalhadores Que tem nos acompanhado A pessoa dele Nosso presidente Cumprimentar Os nossos companheiros Nós estamos aqui Para poder Falar um pouco Do que já avançou A partir daquela Primeira visita Que nós fizemos A vocês No primeiro semestre Naquela visita Que eu fiz aqui A vocês No primeiro semestre Que tive a oportunidade Também de falar No poder executivo Do senhor prefeito Eu coloquei Que diante Dentro de várias Possibilidades Que nós tínhamos Com o governo federal E eu Com o deputado federal Do que E todos os representantes Do governo federal Em Goiás É claro Que eu tenho Acesso Facilitado A vários ministérios A todos os ministérios Eu tenho facilidade De ter contato Mas o fato De eu ter Facilidade E acesso Aos ministérios Não quer dizer Obligatoriamente Que a gente consegue As coisas Porque as vezes Não está tendo O recurso O governo Não está disponibilizando Então A cada ano Tem as vezes Algum Algum setor Que as vezes Está mais facilitado E tem outro setor Que as vezes Naquele ano Não tem Muita facilidade Então foi por isso Que eu coloquei No primeiro semestre Na minha visita aqui Que nós tínhamos O maior prazer De poder ajudar O município De atender a vocês Mas nós tínhamos Três áreas Três setores Da administração Federal Que eu julgava Que eu poderia Neste ano Estar Em condição De ter um resultado Mais Imediato E eu falava Naquela oportunidade Da área da educação Da área da saúde E da área rural Da área do desenvolvimento agrário Para atender o que é tudo tudo E que Eu disse a vocês Naquela época Que é claro Que isso Não quer dizer Que eu não tivesse Corria atrás De outras situações De outras necessidades Mas que Esses três Eu estava avaliando Que era O lugar Onde nós teríamos Mais possibilidades E aí Então O senhor presidente Gilmar E os vereadores Nesse período Nesses seis meses Praticamente Dessa nossa visita Aqui De trabalho Nós já avançamos Um pouco Nesse trabalho Na área Da saúde Na área da saúde Nós Conseguimos Acompanhar Os encaminhamentos Feitos pelo município E acompanhando O Ministério da Saúde E chegou a vocês Aí O comunicado A respeito Dos recursos Liderados Pelo Governo Federal Do Ministério da Saúde Para atender A demanda Do município Na área Da saúde Então nós conseguimos Cinco Unidades Básicas De saúde Para o município E eu diria a vocês Que é Se vocês forem pegar Os municípios Não diria nem Do poste de Cocauzinho Pode ser assim Do dobro Da população De Cocauzinho Nenhum município Praticamente Se tiver mais um Ou outro Que conseguiu Tantas unidades Básicas De saúde Quanto O nosso município Aqui Então foram Cinco unidades Básicas De saúde Mais de dois Milhões De reais Que estão Que estão Liberados Para podermos Atender As necessidades As demandas Do município Como um todo E aí é claro O poder executivo Irá distribuir Estas unidades Básicas De saúde De acordo Com a necessidade Do município E evidentemente Vocês vereadores Estarão acompanhando Para poder Sugerir Para poder Junto com o poder executivo Acompanhar A execução Dessas obras São cinco unidades Básicas De saúde Construídas Num padrão Oficial Isso vai fazer Com que O município Não precise alugar Que não precise Ficar com aquelas Aquelas unidades Básicas Tipo assim Adaptadas Pegam a casa E tentam adaptar Ali como Para poder Fazer não A unidade básica De saúde Construída nos moldes Daquilo que o Ministério De Saúde Exige E com as condições Necessárias Para atendimento A comunidade Então essa é uma Grande conquista Que eu vejo Para o nosso município E eu gostaria Que vocês Tivessem parte Nisso Que a Câmara Municipal Tivesse parte Nisso E o reconhecimento Da população Do esforço De vocês De poder Garantir Esses benefícios Porque nós Buscamos isso também Através do contato Com o senhor Prefeito Municipal É importante Reconhecer Que a Prefeitura Cumpriu Seu papel Apresentando Os projetos Na época Correta Mas é importante Também lembrar E reconhecer Que a Câmara Municipal Na nossa visita Aqui A Câmara Municipal Nos pediu Para que eu Como deputado Federal Ficasse atento A todas as Possibilidades De recursos Do governo Federal Para atender A comunidade Então isso Foi um pedido Da Câmara Municipal E eu estou Aqui para Trazer a vocês Esse resultado E reconhecer Que a Câmara Municipal Lá no início Do nascedor Foi a responsável Da iniciativa De a gente Poder trabalhar Então é importante Que os vereadores Se sintam Parte disso E que a comunidade A gente tenha condição De colocar a comunidade Para reconhecer Que a Câmara De vereadores Está participando Ativamente Desse processo Uma outra Reivindicação Que me foi colocada Aqui na Câmara Municipal Também E que na época Eu falava Que eu tinha Possivelmente Esse ano Mas teria Condição De ajudar Era na área Rural O atendimento Ao produtor Rural Principalmente Ao pequeno Produtor Que é o perfil Aqui Do nosso município Da nossa região Então Então na época Foi nos pedido E foi nos falado Da importância De patrulha agrícola Para atender Aqui na Câmara Municipal Vocês nos colocaram Para poder Atender O pequeno produtor E eu dizia Que nós tínhamos Uma possibilidade Importante De não apenas Terse patrulha agrícola E quando se fala Na patrulha agrícola Você fala De um trator Com grade Que já é um benefício bom E normalmente Você consegue 100 mil reais Nós E eu falava Que nós tínhamos Tirado Da nossa Presidenta Dilma Um compromisso De podermos Ir além Das patrulhas Aventas Mas nós Conseguimos Para os municípios Um maquinário Pesado Para atender As necessidades Da zona rural Inclusive A questão Das estradas Inclusive A questão Das estradas E O compromisso Da nossa Presidenta Dilma Com os municípios Ele está sendo Também Cumprido Então eu trago Essa boa notícia Para vocês Vocês também Já tem conhecimento Mas aqui é importante A gente registrar E eu estou fazendo Questão Para essa visita Oficial Para vocês Para poder Registrar Que O compromisso Da nossa Presidenta Dilma De garantir Este equipamento Ele já está Cumprido No dia 27 Agora Nós já estaremos Fazendo A entrega Final dos primeiros Equipamentos Onde O calcinho Também já Ficará Com a reta Escavadeira E uma moto Niveladura Então Receberá Também a moto Niveladura Então Uma reta Escavadeira E uma moto Niveladura Só Estas Estas Elas já Estão Na faixa De um milhão De reais Imagine O que significa Para um município Um município Do posto De Coca-Cola Muitas vezes Tem De dificuldade Até De dar A contrapartida Se fosse Para comprar Receber Uma emenda E tivesse Que dar Uma contrapartida De 20% Se fosse Um milhão As duas Marcas Se teria Que dar 200 mil Como é Que você Tenderia Essa contrapartida O governo Federal Está Dispoliminizando Tanto A reta Escavadeira Quanto A moto Niveladura Sem Nenhuma Contrapartida Do município Sem Nenhuma Contrapartida Nem A licitação Vai fazer Já entrega A máquina Em condição De trabalhar Então não tem Licitação Não tem Que comprar Não tem Que fazer Processo Nem nada Já entrega A máquina Então está A disposição A reta Escavadeira E a moto Niveladura E qual Que é a novidade Em relação Ao que eu disse Para vocês No primeiro semestre É que Naquele momento O compromisso Da presidenta Dilma Era de dar Uma reta Escavadeira E uma moto Niveladura E no contato Que nós tivemos No ministério Com o ministro Pedro Vargas O ministro Pedro Vargas É meu amigo pessoal É nosso companheiro Da minha bancada Deputado federal Está licenciado Para servir isso E ele O caminhão caçamba É o caminhão caçamba Uma patrulha agrícola Então nós optamos Pelo caminhão caçamba Então Cocauzinho Está recebendo Uma reta Escavadeira Uma moto Niveladura E receberá Até o início do ano O caminhão caçamba Também Então nós vamos Entrar no ano De 2014 Com a reta Escavadeira Uma moto Niveladura E o caminhão caçamba À disposição Para trabalhar Na zona rural Então isso É uma outra parte Do nosso compromisso Que eu tinha dito A área da saúde E a área do ministério De desenvolvimento A área rural Então Essas duas coisas Já avançaram A partir daquela conversa Que nós tivemos aqui E eu quero aqui Novamente Partilhar com vocês Reconhecer Que a Câmara Municipal Nos fez esse pleito E é importante Que a gente divulgue Para que a comunidade Saiba que a Câmara Faz parte disso Porque como eu disse Na hora de Reclamar A Câmara É a primeira A ser Lembrada Na hora De resolver É preciso Que as pessoas Percebam Que a Câmara Também faz parte Por isso que eu Vim me dizer com vocês Para que não fique Ó O deputado Está trazendo É o deputado Com o prefeito Com o poder executivo Não O poder executivo O prefeito Mas também Os vereadores Então a gente Dividir Esse momento Também Da Da realização Agora O que que Nós estamos No desafio É A outra parte Que eu falei Para vocês Falei da saúde Falei Na zona rural E falei Na educação O da educação Nós vamos começar A analisar agora Por que Porque o da educação É Os pleitos Serão atendidos A partir Do planejamento Que os municípios Fizeram Num primeiro momento O planejamento Dos municípios Eles Tinham prazo Até o dia 30 de junho 30 de junho Para ser apresentado No MEC Mas Muitos municípios Não conseguiram Apresentar Os projetos Até 30 de junho E pediram Um prazo Maior Para poderem Apresentar Essa educação Por que? Nesse ano Tem muita prefeitura Um prefeito novo Como é o caso aqui E esses Então tiveram Mais dificuldade Eles pediram Um prazo E esse prazo Que era até 30 de junho Foi estendido Até 31 De agosto Então até 31 De agosto Tinha prazo Para apresentar Os pedidos E agora Em setembro Nós vamos começar A analisar Os pedidos Para ver Se a gente consegue Ver o que a gente Consegue liberar E o meu trabalho Vai ser Já de tentar Liberar alguma coisa Esse ano Depois Do ano que vem Mais um pouco E ao longo do tempo A gente ir Liderando Mas tudo aquilo Que a gente liberar Lá na Polícia da Educação Eu quero fazer a mesma coisa Vira aqui na Câmara Para Falar a vocês Que a gente vai conseguir Liderar Então Presidente Gilmar E E E os vereadores Esse é o nosso propósito Aqui hoje De poder Prestar contas Poder dizer Que nós estamos Lá em Brasília Atentos Ao que tiver disponível E o que eu vou fazer Eu quero fazer Em nome da Câmara Municipal Também Para que vocês Tenham reconhecimento Desse trabalho Então Na área da saúde Nós já temos Um resultado prático Na área Do desenvolvimento agrário Já temos Esse resultado prático E agora E agora na área Da educação A partir de setembro Agora nós vamos Tiverem salários Os nossos pedidos Que foram feitos Até o dia 31 De agosto Se vocês Depois tiverem Interesse maior Quem Dos vereadores Que tiveram maior interesse Na área da educação Eu sugiro Que vocês Também Junto com o Poder Executivo Busquem informação Do que que foi Apresentado Pelo município Com o pedido Porque eu só tenho Condição de tirar Aquilo que foi Apresentado Com o pedido E se não foi pedido Não adianta Se não foi pedido Pelo município Eu não tenho jeito De buscar atender Não quer dizer Que tudo Que o município pediu Vai ser atendido Mas eu só tenho Condição de tirar Daquela lista Que foi Apresentada Então Esse é o Esse é o nosso Jeito de De encaminhamento E gostaríamos Que vocês Soubessem Desse trabalho Então senhor presidente Eu vim aqui mais Para poder dar Essa informação Prestar contas Agradecer A Câmara Municipal Pela ajuda Valiosa Que tem dado Ao sugerir As coisas Para o nosso trabalho E que vocês Fiquem à vontade Repito Independente De partido político Sei que tem Vereadores de vários Partidos políticos E nós não temos Distinção Que vocês Fiquem à vontade Para apresentar Ao nosso gabinete Os pedidos E eu sou muito Sincero com vocês De dizer que Nem tudo Que vocês Não apresentaram Ele está Contando Resolver Igual vocês Mesmos Como vereadores Nem tudo Que a comunidade Apresenta para vocês Às vezes Tudo é legítimo Tudo é necessário Mas nem sempre Vocês não podem Atender No meu caso Também Por isso Eu sou muito Realista E por isso Que eu falei Para vocês No primeiro semestre Eu sei Que tem muita Coisa Mas eu sei Que nessa Área Nessa área Nessa área São as áreas Onde eu tenho Mais condição Nesse ano De poder Atender E nós estamos Vendo Que o resultado Prático Ele está acontecendo Mas aí Mas aí Presidente Eu vim aqui Para prestar contas Para apresentar O resultado do trabalho Parabenizar vocês Também Por um excelente trabalho E me coloco À disposição Também Para ouvir vocês Sobre algum comentário Algum questionamento Ou alguma nova Necessidade Algum novo pleito Numa nova necessidade Do município Para que eu possa Também encaminhar Em Brasília Junto ao governo federal Obrigado aí Presidente Bom Quero aqui Agradecer Agora O deputado O Zotone A pessoa Que O deputado Sempre Sempre Presente Aqui Em nossa Comunidade Isso Não é O tipo Escolher Da comunidade Todo mundo sabe Que foi Sempre Sempre Presente Isso Isso É muito importante Não só Para A questão Política Mas também Para a comunidade Muito importante A sua Justificativa Trazendo aí Ao conhecimento Não só Da câmara Mas também De toda a comunidade Do seu trabalho Então O senhor Falando aqui Da questão Do elo Legislativo Executivo É muito importante Estar valorizando Poder Legislativo Porque As leis Que possibilita A interação Entre Poderes Elas são Voltadas Entre os poderes Como A câmara federal A mesma Mesma coisa A câmara Que no município Onde Os vereadores Os deputados Fazem seus pedidos E Até o executivo Para que o executivo Passem estar Liberando aí Os recursos A gente já Recebemos Ouvir De vossa excelência Já Lemos aqui De sessão Para que toda a comunidade Possa Ter ciência Desses postos Unidade de saúde Que vai estar chegando Nosso município A gente vê a importância Porque hoje A saúde É um problema Nacional Não é só Municipal E Muito importante Fortalecer A área da saúde Do nosso município A gente Comunga Com a população De Focalzinho Essas eventos Vai estar chegando A questão Da moto Niveladora É a questão Aí Com esse caminhão Estou vendo muito bem Todos os vereadores Aqui são testemunhas Chegou o projeto Aqui de última hora Nós tivemos que Agradecer Até as comissões Nós tivemos que fazer Aparecer aqui Desde dois dias E votar Uma sessão extra Aonde o prefeito Necessitava Para que desse Encaminhamento Junto ao governo Federal Foi uma coisa rápida Mas conseguimos Dentro do ar E essa caminhão Fez sua parte E hoje Já é uma boa notícia Que a parte Que nós fizemos Vai estar chegando De nosso município E naquela época Eu lembro Muito importante A vossa excelência Está dizendo Que o governo federal Estava contemplando Municípios acima De 50 mil habitantes Com a articulação Os deputados federais Senadores Conseguiram contemplar Os municípios Que eu acho Que era mais necessitado Então os municípios Pequenos Em especial A nossa área A área da RIT Ela não estava entrando Aqui nessa contemplação Mas com A atitude E o trabalho De vossa excelência Conseguimos Ser beneficiados Com esses importantes Benefícios Hoje o município O próprio Marão Foi secretário Aqui De viações novas Sabe da necessidade De equipamentos Especial caminhão Moto nivelador Rex cavadeira Então isso vai De primeiro De primeira etapa Vai estabelecendo A população E nós Vereadores Prefeitos Deputados federais Presidentes Senadores Devemos Orar Pela comunidade Pelo povo Aqueles que nos elegem E quero Agradecer Vossa excelência Pelo dinamismo Por estar aí Olhando Para a comunidade De calcão Não está esquecendo Sempre esteve presente E sempre tem sua marca Aqui Todo mundo é testemunista Tem a sua marca De quadra de esporte Praça Do nosso município E a gente Agradece por mais Essa visão Na área Na área da cultura Na área da saúde E agora Na área da educação Também E pode ter certeza Que os vereadores Aqui São as pessoas Que Mais Está próximo Da população E mais Está aí próximo Dos Anseios Da população Nós vamos Nós vamos Estar aí Confeccionando Sim Passando A vossa excelência Documentos Igual A vossa excelência Às vezes Não é tudo Que vai conseguir Mas às vezes Qualquer benefício O município Tamanho Que é Cocalzinho Difícil De administrar Que é uma Área territorial Muito grande Qualquer benefício O governo Federal Juntamente Com os deputados Federais Trazer Será bem vindo Isso eu digo Independente De qual Conhecimento Que seja E muito importante A visão De vossa excelência A questão De orar O povo E não Partidário Eu também Sempre tive essa visão Partido Temos ele Para ser eleito Isso é a lei Que nos obriga A ter um partido Mas em especial Olhar para a comunidade Após a política Ser realizada Devemos esquecer A questão De pôr bandeira Partidária E pensar no povo E isso é muito importante De vossa excelência Da parte de vossa excelência Onde tem essa abertura Não só Com o partido De vossa excelência Mas com a abertura Com todos os partidos A gente agradece também E quero abrir a palavra Aos vereadores Caso queira Algum vereador Se manifestasse A sua palavra Pela ordem Vereador Edmar Quero cumprimentar Vossa excelência Presidente Cumprimentar O novo deputado Cruz Antônio Agradecer Vossa excelência Por sua visita Que nos honra E pelo comprometimento Que vossa excelência Está demonstrando Para a nossa comunidade Eu fui um dos vereadores Que eu dei Vossa excelência No primeiro semestre A comunidade Representante Da zona rural Do assentamento E me orgulho De vossa excelência Voltar aqui Já no início Do segundo semestre Trazendo resposta Provando que vossa excelência Tem um comprometimento Com o seu mandato Com a sua responsabilidade Então Vossa excelência Vossa excelência Já tem essa marca No município Como um deputado Atuante Um deputado Trabalhador Que sempre Sempre trouxe benefício Para a sociedade Isso não precisa Ficar repetindo A sociedade Já vê isso No dia a dia Agora Como parlamentar Que tive a oportunidade De ser nesse município Quero aqui Parabenizar Vossa excelência E dizer Da admiração Que vossa excelência Provoca Na minha pessoa Porque Vossa excelência Interferiu Junto ao governo federal Onde o novo presidente Falou aqui Do projeto Que nós votamos aqui Às pressas Para que o município Pudesse participar Da concorrência Desses mecanismos federais Das patrulhas Da reta de Carrabeira Da moto de revelador Dentre outros Que vossa excelência Articulou Correu Buscou Citou E até Amizade Que o senhor tem Com o ministro Isso é um elo político Forte Que pouca gente tem E vossa excelência Pensou em Calcazinha de Goiás Neste momento E com certeza Os trabalhadores Da zona rural Deste município Principalmente o pessoal Ligado ao ministério agrário Vão ficar muito felizes Com essa informação Porque Será um grande marco Para eles Poder ter a escoação De seus produtos Segurada Com estradas Feitas até Goiás E sai das costas Do prefeito Aquela responsabilidade De fazer Tantos quilômetros De estrada Sem a ferramenta Dequada Não tem dinheiro Para contratar Quando a patrulha Arruma de manhã Quebra tarde E isso Resolve o problema De uma vez por todas A questão do caminhão Vai fortalecer O transporte Do calcário Do pequeno produtor Na escoação Até dentro Da caminhão Do nosso município Então esse caminhão Ele vai resolver Partes De muitos segmentos Que hoje É uma seita Nosso trabalhador rural Hoje nós temos Deputado Um município Com mais de 400 famílias Na sentada Reforma da área Mais de 400 famílias Agora oficialmente Com o assentamento Fazendinha Que legitimou Com 100 famílias No mês passado Ultrapassando As 400 famílias Então isso Se você calcular Multiplicar Por 4 Então Dá muitas mil famílias Aí desprovidas Do básico Que é o preparo de solo Que é a situação Do seu produto E Vossa Excelência Nos contempla Com esses macinados Que eu quero aqui Em nome dos trabalhadores rurais Da reforma agrada Qual representa Vou levar um abraço E com certeza Levaremos O recado Da fama que sou Com toda honraria Em dizer que Vossa Excelência Articulou Buscou e trouxe Para que o município Pudesse estar dando Esse suporte Então eu quero Me comprometer A Vossa Excelência Que teria a honra De repassar Sem signo partidário Mas repassar A honraria Que Vossa Excelência Correu para contemplar Este município Quanto à saúde Eu também me sinto contemplado Eu também Comprei Vossa Excelência aqui Também com o Grande Vossa Excelência Onde diz Que aquela região Estava destruída E na época Eu me lembro Eu citei Que o grande inchaço O grande contingente De pessoas aqui No oposto de saúde Era o pessoal Que vinha da zona rural Chegava aqui Que ainda tem que concorrer As poucas As poucas vagas De atendimento médico E que era necessário Ter uma unidade Bás de saúde Daquela região Conversando com o secretário De saúde Tem o dispositivo Do interesse Do município Para o executivo De transferir Uma unidade Bás de saúde Para a região Da zona rural Que atenderá Aquela localidade Da zona rural Da região Da Galvila Onde está Enumerado O maior ninho De trabalhadores Do nosso município Essas 400 famílias Estão ali em torno De 10 quilômetros Pagados Então resolverá O problema Com a questão Da unidade Bás de saúde E o Vossa Excelência Também nos traz Presenteando O nosso município Quanto Aos outros Quesitos Que Vossa Excelência Diz Que ainda vai continuar Eu não tenho dúvida Que Vossa Excelência Vai conseguir Na questão da saúde Devido a prorrogação Dos procedimentos Da educação Os procedimentos Que foram adotados Para prorrogar o perigo Devido a alguns municípios Que tem prefeitos novos Que tem que se adequarem Então eu já peço Aqui a Vossa Excelência Que ajude a articular Junto ao Estado De Goiás Ou junto a emendas Algum mecanismo Para que nós conseguimos Uma escola Padrão MEC Naquela região Também O maior número De aglomeração De crianças Hoje nós temos Quatro linhas De transporte escolar Naquela região Baldeando os alunos Para cá Com dificuldade Saindo de madrugada Chegando da noite Em casa Além De uma escola Municipal Que já tem mais de 70 alunos Até o quinto ano Ainda no sistema Antigo Multisseriado E nós queremos Acabar com o sistema Multisseriado E Colocar o reconhecimento Da escola Do ensinamento No tradicional De série a série Isso está prejudicando Nossas crianças Naquela região Isso em Vossa Excelência Com certeza Subirá o compromisso De nós construirmos Lá no colégio municipal Para dar o MEC Com seis salas Cozinha do céu Que é o Vossa Excelência Já conhece o Brasil inteiro Então fica esse pedido E Segundo o levantamento Eu fui informado Vossa Excelência Que Brasília Está se trocando As ambulâncias Com ambulâncias Mais modernas Que aquelas ambulâncias Do dia a dia Estão sendo Remanejadas Para o entorno E se for Isso proceder Que o Vossa Excelência Interpira Junto a Brasília Para remover Para o nosso município Do entorno Ambulâncias Que nós estamos Deficientes Eu estou conversando Com o secretário De saúde Eu estou falando Deficiência No mínimo De seis ambulâncias Mas no mínimo No mínimo Três E o nosso objetivo Deputado É colocar uma ambulância Nesse posto de saúde Na zona rural Que nós já perdemos vidas Ali Por falta De socorro Então está aí E fica mais esse pedido Que eu tenho certeza Que Vossa Excelência Dentro da medida do possível Irá E Vossa Excelência Tem uma cabeça muito boa Comprovado Comprovado Que eu estou Pedindo de cada vereador Vossa Excelência Cito aqui Então Novo deputado Rússio Autônio Eu quero aqui Parabenizar Vossa Excelência Dizer para Vossa Excelência Também Da gratificação E do domínio Que tem Vossa Excelência Com a sua participação Nós sabemos A sua participação Na aquisição Do veículo Do conselho Que está lá Junto ao senador Ginha Gelo Também Que foi um parceiro Mas eu conheço O trabalho de Vossa Excelência Acompanhei E Vossa Excelência Articulou Junto A viabilidade Dos conselhos tutelados Do entorno de Brasília Serem contemplados Então nós estamos aqui Com o conselho tutelado Equipados hoje E também tem a participação De Vossa Excelência Que eu quero aqui Deixar registrado Então desta forma Deputado Rússio Autônio Eu quero aqui dizer Que neste momento Reafirmo As minhas considerações A Vossa Excelência E independentemente De partido Coloco à disposição Para compartilhar Com este tipo de atitude Que Vossa Excelência Representa O Governo Federal E aqui representa O nosso município Muito obrigado O nome da Vossa Excelência Saindo da Vossa Excelência O Governo Federal Está pela ordem Na ordem A 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 ordem Quero cumprimentar Quero cumprimentar O pessoal da Vossa Excelência Vossa Excelência A ordem O senhor da Vossa Excelência 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 Tem certeza Que a comunidade Vai dar resposta O senhor futuramente Isso eu posso ter certeza Diz Porque a nossa comunidade Do nosso município Reconhece Eu como vereador Reconheço É tanto que eu apoiei o senhor Não pedi Eu amarei para o senhor Na campanha passada Por quê? Porque como vereador aqui Eu vi As emendas Passar aqui Do nosso município Pela mão do senhor Pelo pedido Eu achei do senhor Então eu Não apoiei Deputado de outro partido Porque não ajudou O município Apoiei o senhor Porque o senhor Trouxe vários emendas E continua Ajudando o município Mas a gente tem que ver isso aí A pessoa que representa O município legal É Ajudando o nosso município Como o senhor me quer ajudar O senhor me disse aí Que trouxe Está chegando mais 5 Unidades de metro Para o nosso município A gente agradece Como o nosso ativo Como o nosso ativo Como o nosso município A comunidade agradece Mas eu quero fazer Uma pergunta para o senhor O senhor mandou Mais 5 unidades para cá Através de emendas Para o nosso município Todo mundo agradece A executiva A comunidade Mas eu quero fazer Uma pergunta para o senhor Juntamente Com essa 5 unidades Está aumentando Alguma verba Para que venha Curtir essa unidade Essa é a primeira pergunta Para o senhor Que eu quero dizer E agradecer Pela ciclinidade Agradecer ao senhor Pela máquina Liberadora Por caminhão Caçamba Pela patria agrícola Isso Quer dizer Que o senhor Está preocupado Com o nosso município E está agradecendo Pelo que o nosso município Fez pelo senhor Representando o senhor Aqui Na Fúria passada Então Nós agradecemos Outra coisa Que eu quero fazer Uma pergunta Para o senhor E quero até Que o senhor Fiscalize Como fiscalizador Do estado Na esfera federal Juntamente Ao ministério da saúde E até mesmo A presidenta De Orlando Por que Que está tendo Dificuldade Na área Da saúde Nas cirurgias De próstata Adenóide Amígdalas Catarapas No nosso estado De Goiás Eu quero saber Qual é o motivo Que está tendo Essa dificuldade Que o senhor O nosso município Hoje é muito grande Para essa cirurgia Deputada Nós temos Tardando dificuldade A secretaria Do município Não está dando Conta Não está dando Conta Da demanda Dos pedidos De cirurgia Exame Outra coisa Que eu quero fazer É uma pergunta Para o senhor A presidenta Está aí Com Com Os mais médicos Mas é para Médicos Não Só o médico Não é Um problema Não é resolver O problema Só o médico Por que Que não mandou Um aparelho De raio-x Que está Em volta Do nosso município Por que Que não Juntamente Com esses médicos Por que Que não mandou Um aparelho De endoscopia Para o nosso município Ou para Todos os municípios Que precisam Que necessitam Quantos exames Nós temos O que fazer Nós não temos Laboratório O suficiente Para atender A demanda Haja visto Que eu lido Muito na área Da saúde O meu Eu sei Hoje Na área Da saúde Meu pai Tinha que Saque Vazinho E pai E pé Qual é o ser Humano Que vai Trabalhar Doente E aí Fica Rastejando Impostos De saúde Em viagens Para Goiânia Para Para Brasília E lá Chega lá Não é atendido Nós temos Casas aqui No nosso município Senhor deputado Uma senhora Que precisou No mínimo Simples Sim o dia De uma criança Que nasceu Um negro Que bate o osso Da pata E não acha Médico Para operar De criança Já foi Nessa tacada Há três vezes E voltou Para cá Já mandei Nós mandamos Ali para Agas Vidas Já mandou De volta E a criança Cada pedreço Sofreu Com dores E nós não Achamos um médico Para atender Dentro do nosso Estado de Goiás Nós não achamos um médico Para atender Essa criança Aí ficou Anselho Não sei se é Desmando Do Estado Se é De hospitais Que são Compactuados Compactuados Com o Ministério Da Saúde Entendeu De casa Muito grande Principalmente Da Santa Carta Só sai Três horas Na Modigada Para chegar Em Goiânia Seis horas Para começar A ser pedido Sete horas E chega lá O médico E fala Não tem jeito De operar Para voltar Para casa É triste O deputado É triste Hoje eu brigo O meu anseio A minha briga maior Hoje É pela saúde Porque eu tenho Dizesseis anos Deputado Que eu medo Na área da saúde E eu sei Eu sofri medo Da nossa comunidade Do nosso município Eu sei Não é só No nosso município Porque o caso É nacional E por que Que acontece Isso com o sul Cadê Cadê os laboratórios Do sul Cadê os aparelhos Do sul Cadê os métodos Do sul É só mandar Mais métodos Vai adiantar É a mesma coisa Se eu chamar um capitão Para trabalhar Não dá ferramenta Para ele trabalhar Não adianta O seu deputado O Ministério da Saúde Já tem o processo Até o centro Ela tem que Firmar Para o laboratório Pelo sul Dentro do município Para largar De ficar Peringrando Para Estradi Goiânia Para Anápolis Brasília E chegará Não ter resultado Para voltar para trás Para o seu ente doente Porque passando dor Para frente dor É triste Haja visto Que a dona da rádio Hoje A dona Deusa Passou para a cirurgia Que há muito tempo Está rastejando Aqui quando mandam Um pedido de cirurgia Para a Secretaria de Goiânia É um ano Dois anos Três anos Para ser atendido A pessoa está morrendo Não atende O qual do tio O que está acontecendo Na nossa rede De saúde Sistema Único de Saúde Queria que o senhor Brincasse Por essa demanda Aumentando As verbas Dos postos de saúde Do município Meu anseio Hoje é muito grande Por cirurgias Essa cirurgia Que aqui eu acabei de falar Crianças Passando a hora De operar De adenoide Com suas marinas Entupidas Quando chega lá O diabo norte Essa cirurgia Vai empurra um remédio Vai embora Para cá Tomar um remédio E aí vai Então tem que fazer Tem um dia Fica aqui Meu anseio Despedir O senhor Que é uma autoridade Da esfera federal Atuante do nosso município O nosso município Agradece E vai continuar agradecendo Pelo que eu faço Então Que eu veja bem Esse lado da saúde Eu agradeço Que a presença do senhor Fico honrado Com a presença do senhor E o senhor pode contar Com o esforço Desse vereador Para estar ajudando Futuramente Muito obrigado Pela presença Quero registrar E convidar aqui A ex-vereadora O Bet Eleito com dois mandatos Nessa casa Que passa a parte Da mesa Chegou aqui A conquistante Na qual Também Foi companheira nossa E deputada De bancada Aqui na gestão Atenor Quero registrar Aqui também A presença Do comandante De polícia militar Freitas Assim E o complemento A todos os policiais Militares Desse município Agradece E pela presença Também No entanto Caso queira Algum vereador Se manifestar E nos tacou A palavra Pela ordem Vereador Que dá os dados Cumprimento Seu presidente Assim Em nome Do Sudo Frente A Comunidades Oficiais O Câmara A gente Apocal O Presidente Iaçó O Ex-vereador Desta casa O Ex-vereador Prefeito O Marão O Deputado Rubens Antônio Dona Lúcia Todos Estão Presentes Quero Parabénsar Você O Deputado Eu Olhar sempre O nosso Município Tem Cuidado As Coisas Se Através Para Nosso Município Sempre Olhando É Para Alternizar Seu Trabalho Muito Obrigado Que Essa Casa Está Disposição Sua Obrigado Ainda Que Eu Não Se Manifestar Se A Ordem Não Há Vendo Marão Deste Se Manifestar Está Para A Palavra Também O Deputado É Uma Hora Para mim Sempre Estar Aqui Deputado Onde Sabe Que É Um Trabalhador Que Sempre Nos Ajudou Nesse município É História As Emendas O Trabalho Deputado Sabe Que Aparece Aqui É Mais Um Trabalho Prestado E Colocando Aqui O Despedido Daí A Pouco Trazer Mais Boas Notícias Mas Era Isso Quero Cumprimentar Com o Calzinho Cumprimentar Com a Companheira Passar a Palavra Bom dia Bom dia a todos Quero aqui Cumprimentar A pessoa do Deputado Toda essa Câmara De Vereadores E Dizer A cada um De vocês Que é muito Importante O nosso Município Ter essa Parceria Com o Deputado Federal Rússio Que ele Hoje É o braço Direito Da nossa Presidente E tem Olhado Um olhar Muito especial Para Calcauzinho Sempre que a gente Precisa aqui Dar uma ligadinha O deputado Está à disposição Não é fácil Vocês podem observar Que não é Qualquer deputado Que tem à disposição Como esse tem Então nós aqui Estamos de parabéns O nosso município De Calcauzinho Porque nós temos Um representante Lá Na Câmara Federal Que dá um olhar Especial Para Calcauzinho Então Obrigada Deputada Pela sua ajuda Que sempre tem Estendida a mão Aqui para Calcauzinho Tantos projetos Tantas verbas Mandadas aqui Para nós E a gente só tem A te agradecer Muito obrigada Obrigada Presidente Vamos aí Passar para o Deputado Onde o Medeiros Fiz o questionamento E antes O Pesco Edmar Que faz um questionamento O senhor já responde Já faz O final O cerramento Ok O senhor O senhor Deputado Fiz O senhor O senhor O senhor Poderiam Deixar Desenvolvimento Último Mais importante Também A rede De segurança Pública O senhor Está contato O deputado federal pudesse estar cobrando, através da Secretaria de Segurança Pública. Tivemos uma reunião neste passado, onde eu e o vereador Bedeiros, o prefeito, estavam presentes. Foi onde eu fechava os recados do Brasil para tratar da construção da companhia independente com a Constituição de Goiás. Há uma grande necessidade desse empreendimento do nosso município. E aí sabemos que a articulação política é o fator mais positivo que a partir de agora vai funcionar. Vossa Excelência levasse esse pedido para articular junto ao Estado a vitalidade, porque já existe o dispositivo do interesse político, mas Vossa Excelência cobrasse a construção da Secretaria da nossa companhia independente e o Vossa Excelência mesmo verificasse o que está acontecendo com a questão do banco de ordem, a plenumural do nosso Estado, principalmente com a Constituição de Goiás. E temos os policiais, temos o comando hoje, o comandado pelo subtenente Breitas, que tem sido desdobrado para que venha a acontecer. Inclusive, atuou os flagrantes de estela lápida dos nossos pequenos tradutores. Foi feito de adeus, foi preso pessoas vendendo semente de capim, aí vendendo terra como fosse semente de capim, até isso está acontecendo no nosso município. E o prefeito está com os pés e as mãos amarrados com a questão de falta financeira, falta de dinheiro para passar o repasse do banco de ordem. E o Estado também nos está mandando a terra. Então, Vossa Excelência ajustasse essa questão do recurso financeiro para a segurança pública para que nós possamos estar guardecidos à nossa população. Esse seria o último pedido a Vossa Excelência. Bom, presidente. Em primeiro lugar, mais uma vez, reconhecer o excelente trabalho que vocês têm realizado. Agradecer aí pela disposição de nos receber nessa manhã, nessa sessão. E para que a gente preste condição aqui de prestar contas, trazer as informações necessárias e, acima de tudo, estarmos aqui para reconhecer que nessas conquistas do município está também a participação importante da Câmara Municipal. É isso que é o pedido principal da minha visita aqui hoje. E o meu propósito sempre será trabalhar em sintonia com a Câmara Municipal. Aqui é a Imperadora Obrecht, participou de um consulta na mesa. E ela também é testemunha que os mandatos onde ela deu a oportunidade de exercer nessa casa, nós nos esforçamos também em trabalhar sempre nesse direcionamento. Independente de partido I, do prefeito C, do partido A, B e C, o nosso compromisso com o Deputado Federal é servir a comunidade e trabalhar em sintonia com quem tem interesse. E trabalhar em sintonia. Então, a gente tem que se esforçar nessa parte. E vocês têm... A Câmara Municipal aqui de Cocauzinho tem nos ajudado muito nisso. Na medida que também nos orienta, nos sugere, nos questiona. E nós vamos atrás. Como eu disse, nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas. Mas, sabendo as necessidades, a gente tem condição de ir atrás. E tudo aqui que a gente consegue já é vitória da própria comunidade. O vereador Edmar colocou algumas questões. E que eu quero aqui já me colocar à disposição para poder acompanhar. na área da educação. Vamos trabalhar com carinho esse olhar para a zona rural. Para ver o que a gente pode atender, o que a gente pode buscar. E vamos, naturalmente, do que a gente conseguir, como eu disse a vocês, vamos começar a analisar a área da saúde da educação agora. E o que a gente for conseguir, nós vamos comunicar a vocês. E vocês também fiquem atentos com a Prefeitura. Para saber o que está chegando na área da educação. A partir daquilo que está sendo pedido, desse planejamento que foi entregue até o dia seguinte. E vai trabalhar com isso? Na área da Segurança Pública, a nossa área, eu tenho que ser muito sincero com vocês. Porque, como eu disse, eu gosto de ser muito transparente. E aquilo que eu tenho condição de ajudar, eu falo. Aquilo que, às vezes, é mais difícil, eu também vou ser sincero e colocar para vocês. A minha atuação, ela é mais na área federal. A área da Segurança Pública, que eu falo, que eu falo, é uma área onde a interlocução e a coordenação do trabalho, através dos secretários da Segurança Pública, do governo, do Estado. E aí, isso não quer dizer que eu não tenho a condição de ajudar. Não, eu tenho a condição de participar. Mas aí, é diferente do nível dos outros ministérios que eu coloquei aqui. Porque os outros, na verdade, eu sou do governo federal. Então, eu não vou só cobrar, eu vou trabalhar. Porque eu que sou o responsável, eu sou o representante. E agora, do governo do Estado, eu não sou o representante. Mas eu posso cobrar. Então, eu posso ajudar a cobrar uma interferência maior e um carinho para poder tentar ajudar o município. Então, conte comigo. Mas sabendo que é um nível diferente, onde eu não tenho condição de fazer um compromisso. E as outras coisas, eu me sinto comprometido. Porque eu acho que eu sou o representante do governo federal. Então, eu preciso... Eu tenho que dar uma resposta mais, pelo menos, mais próxima da realidade. Mas, conte comigo. E depois, vocês nos informam, o que a gente pode fazer. O vereador de Deus colocou uma questão muito importante. Tem toda a razão. E aí, vereador, eu quero aqui reconhecer o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço. E me colocar inteiramente à disposição de poder continuar colaborando. Claro que a gente possa amenizar as dificuldades e o sofrimento das pessoas. Sabendo que sempre a gente consegue fazer com isso. Mas imagina se a gente não estivesse fazendo por menos a parte que a gente tenta fazer. Então, acho que é muito importante esse trabalho. E o vereador Medeiros colocou aqui, presidente Dilma, uma pergunta. Eu me perdi, vereador. Eu vou responder. Da maneira que eu vejo. Você perguntou para mim, o que está acontecendo com o nosso SUS? Vou dizer para você. O que você sabe o que está acontecendo? Está melhorando. Está melhorando. Até porque já foi pior. Entendeu? Agora, qual que é o problema que nós temos? É que mesmo melhorando, ainda está um paquete do que nós precisamos. Essa é a verdade. Então, quem vive o dia a dia? Você vive o dia a dia? Sabe? Os desafios das deficiências que tem. Os desafios que tem. Por isso a gente sofre. Mas o Sistema Único de Saúde, ele foi uma grande conquista da população, que antigamente tinha que fazer tudo particular. E isso não é muito tempo, não. 20 anos atrás, era assim. Saúde era só para quem tinha recursos. Saúde era uma atitude, era um espaço de comércio, de comércio, de utilista. Então, quem tinha dinheiro, tinha acesso à saúde. Quem não tinha dinheiro, não tinha acesso à saúde. Hoje nós podemos citar ainda muitos exemplos de pessoas que ainda estão sem acesso. Mas já diminuiu. Hoje, muitas dos atendimentos, eles já são universais, já são para todo mundo. E alguns ainda não. Essa é uma verdade. Então, nós estamos em um momento de aperfeiçoamento. e que leva tempo, leva um certo tempo para melhorar. Mas as coisas vão melhorando. Por exemplo, um exemplo aqui que é importante citar. Alguns anos atrás, não havia tratamento odontológico. O máximo que a gente conseguia do serviço público era arrancar o leite. o cara tinha problema com o leite de levar a arrancar. Mas, cuidado. Hoje, nós já temos o programa Brasil Subdente que já atende essa área também. E assim diverte as outras áreas. Essas cirurgias, alguns anos atrás, quem poderia imaginar que cirurgias como essa pudesse poder pagar? quem podia pagar esse dia morrer em casa. Então, hoje, as coisas vão avançando. E o vereador, aí, presidente, o vereador Bedeza falou uma coisa que ele tem toda razão e ele falou porque ele conhece, porque ele acompanha o dia a dia da saúde. não basta resolver uma coisa. Tem que estar dentro de todas as áreas. É verdade. Mas, vereador Bedeza, eu vou dizer ao senhor, o governo federal está chegando ao mais médicos, não está começando pelo mais médicos. na verdade, ele foi dessa visão. Ele foi resolvendo alguns problemas, alguns problemas, alguns problemas, até chegar nessa questão. Porque o que acontece é o seguinte, o governo tem tido ações e recursos para as diversas áreas e tem atendido aos municípios naquilo que é necessário para o município. Por que é que está chegando cinco unidades básicas de saúde para o Calcinho? Porque o município de Calcinho pediu as unidades básicas de saúde. Então, aquilo que o município está colocando como necessidade, o governo vai tentando atender naquilo que é a necessidade. Aí, quando o governo colocou a proposta do mais médicos, qual foi a resposta dos médicos? Não adianta só o médico, precisa da estrutura. O que adianta ter o médico se não tem o posto de saúde se não tem equipamento? Está certo. Concorda o médico que está falando isso? Concorda. Se não adianta nada ter o médico se não tiver o posto de saúde, se não tiver equipamento, é verdade. Mas o problema não é esse. O Mais Médicos, o programa Mais Médicos, que ele tem o objetivo de mandar médico, para onde? Para o município que não tem médico. Então, é um município onde tem o posto de saúde, tem o equipamento, mas não tem nenhum médico querendo ir para lá. Então, lá é aquilo que você falou, não adianta atender só uma parte, não adianta atender o posto de saúde, ter o equipamento e não tem médico nenhum que quer ir para lá. é um direito do médico não querer ir para lá. Claro, eu respeito o direito do médico. Ele formou, ele estudou não sei quantos anos e ele optou. Olha, eu estudei tantos anos, me esforcei e tal, e eu não vou lá para 800 quilômetros lá para dentro da minha cidade. Eu vou, eu prefiro trabalhar na capital porque aqui eu ganho mais dinheiro, eu ganho o dobro para fazer essa consulta particular. É um direito dele, mas ele não pode recalar, olha o governo cheio e fala assim, você não quer ir para lá, eu vou mandar o outro para lá. Aí ele não pode recalar. Porque ele não quer ir para lá. E se ele quiser largar o lugar que ele está aqui na capital ou na cidade que ele prefere e ir lá para um lugar onde o governo está mandando, a vaga está garantida para ele. A vaga está garantida para ele. Basta ele querer ir para lá. O problema é que ele vai. Está sendo mais de 800 cidades do Brasil e o médico não quer ir para lá. Então foi por isso que chegou mais médicos. Não é por aí que o governo começou. Se o governo tivesse começado por aí, tudo bem, mas não está pensando em equipamento, não está pensando em força de saúde e está querendo somente. Mas não. Está organizando aonde precisa de equipamento e levar para a prefeitura de cocauzinho. a partir do equipamento da construção dos postos de saúde. Ela vai pedir o equipamento. Pediu o equipamento? Eu vou trabalhar para que o equipamento chegue. Mas adianta chegar o equipamento se não tiver o posto de saúde? Para colocar aonde coloca? Então tudo tem a sua parte. E a hora que tem o posto de saúde, tem o equipamento, aí está chegando para um problema mais leve. Então é isso que nós precisamos trabalhar, presidente Gilmar. Na saúde, o desafio é grande mesmo. Mas eu vejo que nós estamos avançando. Está melhorando muito. E tem uma notícia boa, nós estamos fazendo um orçamento, um orçamento, agora estamos fazendo um orçamento na indazinha para valer para 2014 e o Ministério da Saúde vai ser o Ministério principal dos serviços. Será o principal Ministério no montante dos serviços. Então isso vai atender muito essa demora. Claro que ainda não vai resolver o problema. Isso é gradativo. A cada ano a gente vai tentando melhorar. E a cada ano a saúde no Brasil está atendendo mais com o recurso público, o setor público, está atendendo o setor que às vezes não atendia. Então, é essa a nossa dinâmica. E vocês podem contar comigo para que a gente possa tentar buscar o presidente Gilmar, dos vereadores, buscar aí o atendimento das necessidades também de como a sua prova de suspensão novamente, nosso gabinete em Brasília para receber as sugestões, receber aí as cobranças, as necessidades, os problemas e eu vou ser muito sincero com vocês ao longo do tempo aquilo que eu puder fazer não vai correr atrás. Aquilo que a gente não der conta é você ter humildade em dizer olha, isso aqui não está no meu alcance, não estamos aqui para fazer demagogia e nem para iludir ninguém, estamos trabalhando juntos. E tudo que a gente conseguir, presidente, eu quero reafirmar o meu compromisso e meu orgulho de poder tudo aquilo que a gente conseguir, a gente repartir, compartilhar com a Câmara Municipal. Eu hoje vou fazer uma visita ao Prefeito, se eu sair daqui vou fazer uma visita ao Prefeito, mas fiz questão de estar aqui primeiramente na Câmara Municipal para compartilhar com vocês, para receber as sugestões e vou dizer ao Prefeito que eu proposto de fazer isso com o telhado para o marco Municipal. E vamos com ele, ele ser o coordenador da administração Municipal, ouvir dele as reivindicações e as necessidades que vão se preparar com o bem da cidade independente de parte pública. Então, quero aqui agradecer a oportunidade, presidente, mais uma vez a recepção, comentar a comunidade e o presente e deixar um abraço a todos vocês e dizer que o deputado federal Rubens Altoni estará sempre à disposição do município de Cocalzinho para trazer os benefícios, os recursos, os investimentos, os projetos e programas do governo federal para melhorar a qualidade de vida da população. Podem sempre. agradecer o deputado do público autônico, toda a sua equipe, o ouvindo, que está presente, ex-vereador Odete, Marão, presidente do PT Municipal, vereadores presentes, TV Girassol, Saíte Arrita da Cocal, Ado Vitória e quero dizer, e quero dizer, e volto a dizer novamente que a sua presença nos orgulha muito desse poder e importante ouvir de Vossa Excelência, uma pessoa de grande carisma, da valorização do poder legislativo e da Câmara. esse elo com a Câmara é importante porque a Câmara também faz parte de todas as leis, faz parte do desenvolvimento vereador, os pais, tem muito cuidado com os deputados da Câmara Federal para estar avisando dos projetos até quando conforme os anseios da população, que o povo bem sabe disso e também coloco a Câmara de Cocalzinho em Goiás à vossa disposição, assim, coloco a disposição da Odete, do Marão, pessoas que têm trabalho prestado em nossa comunidade também, sempre lutando para o bem de Cocalzinho já há muito tempo, né, então, pela primeira vez aí, a Câmara dessa gestão, a gente tem um trabalho, uma visão que está mais transparente e levar à comunidade as informações de atividade pública, como está sendo hoje. Hoje nós temos aqui o Arjunto da Cocal, Rádio Vitória, TV Girassol, aonde estamos repassando todas as informações à população, às vezes a população não tem a oportunidade de estar aqui presente, mais ou menos no seu rádio, está ali ouvindo as coisas do deputado, do prefeito, do vereador, ou que a presidente Dilma vem desenvolvendo. Então, eu vejo que o poder legislativo tem que estar mais próximo da comunidade. E o que a gente vem fazendo? Então, a gente coloca aqui à disposição do nosso excelente e de demais pessoas da comunidade, o poder legislativo é a casa do povo. E a gente agradece mais uma vez a presença de Vossa Excelência aqui nesta casa. Muito obrigado e que Deus abençoe Vossa Excelência e toda a sua equipe. Aplausos 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 Aplausos